Bom, gente, boa noite. Então, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina. Pessoal, a unidade dessa semana é essa daqui, retratando justamente o que a gente já tinha até comentado na aula passada, que é o conteúdo de ponto de equilíbrio, onde a gente vai encontrar o ponto ideal entre demanda e oferta, ou seja, entre quem é cliente que está querendo comprar um produto ou determinado serviço e quem é o produtor que está prestando o serviço ou vendendo um item qualquer, tá? Então, isso aí já foi, inclusive, objeto de estudo da TED de vocês, que vocês têm para me entregar hoje, né? E agora a gente vai tratar desse conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês do conteúdo em questão. Conteúdo é esse aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Alguém pode me dar um retorno? Estão conseguindo visualizar aí o conteúdo? Beleza, né, Leandro? Então, vamos lá. Então, gente, a aula se trata, essa semana, como eu estou compartilhando a disciplina com o professor Sérgio, então ela é disponível segunda, aí fica até a sexta, que aí vocês podem dar uma olhada antes, caso vocês tenham tempo disponível, e podem estar tirando qualquer dúvida comigo. Então, vamos lá. O tema é ponto de equilíbrio de mercado, tá? Aqui tem preço de equilíbrio porque é o termo mais recorrente. Então, o objetivo da aula é para que vocês compreendam, né, as relações entre demanda e oferta, para resolver os problemas que se referem a isso aí. Lembrando, o tema aí é preço de equilíbrio de mercado, só que o que mais interessa para vocês é o termo ponto de equilíbrio, que eu vou explicar para vocês agora. Então, a princípio, para a gente entender o preço de equilíbrio de mercado, a gente tem que entender o que é oferta e o que é demanda. Então, a oferta e demanda são forças que fazem os mercados econômicos funcionarem. Elas determinam a quantidade de cada bem ou serviço produzido e o preço em que é vendido. Ou seja, existe uma teoria da oferta e da demanda, que considera como compradores e vendedores se comportam e como interagem uns com os outros. Mostra também como a oferta e a demanda determinam os preços em um mercado e como os preços, por sua vez, determinam a alocação de recursos econômicos escassos. Um tema bastante importante, justamente para o período em que a gente está vivendo agora, nesse período de calamidade pública. No gráfico abaixo, nós podemos ver a relação entre demanda e oferta. Percebam aqui, gente. A gente tem no eixo Y, no eixo das ordenadas, o preço. E a gente tem no eixo X, que é o eixo das abscissas, a quantidade. Então, quando eu falo de oferta, percebam. O que acontece quando um preço qualquer é baixo? Se o preço é baixo, a gente tende a comprar mais ou menos. Mais. Mais. Então, por isso, aqui se eu pudesse... Eu vou pegar aqui o pincel. Então, quando um preço é baixo, a gente tende a comprar muito. Então, a gente vai comprar muitas coisas, né? Quando o preço é baixo. Já quando o preço é alto, você compra muito ou pouco? Pouco. Só que a oferta também está mais alta. Pouco, exatamente. Então, ó. Quando o preço é alto, a gente compra muito. Então, vamos passar a reta aqui, ó. É muito complicado de fazer isso aqui, assim. Não vai ficar bem certinho, não. Já quando o preço é alto, a gente compra pouco. A oferta está mais alta. Quando o preço é baixo. A quantidade... Não vai ficar bacaninha aqui, não, gente. A sugestão que eu dou, ó. É que vocês assistam. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Só um instante. Está carregando aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, gente, o que eu estou vendo aqui? O YouTube? Está, Leandro? Não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar de novo. E agora? Estão conseguindo? Sim, sim. Aí foi. A aula deu, Sérgio. Aí aqui, ó. Está o professor Sérgio e eu. Não sei se vocês tiveram acesso a essa aula ainda. Eu pedi para a Nex Arena na UB virtual. Está lá, está lá. Está ainda não? Vira não? Eu vi lá. Eu vi lá. Pois é. E aqui, ó. A gente explica detalhadamente o ponto de equilíbrio de mercado. Aí, ó. Bora visualizar aí. E aí? 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 E aí 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 vocês dão uma olhada novamente, caso alguém não tenha visto ainda, pra dar uma entendida um pouco melhor de como se interpreta o gráfico, tá? Porque fica difícil de demonstrar aqui com esse pincel através do mouse. Então é aquilo que eu expliquei lá, ó. Acontece que, no caso da oferta, quando o preço é alto, os caras querem vender muito. E quando o preço é baixo, por exemplo, eles, a gente, quando o preço é alto, se eu tô comprando um produto, eu vou comprar muitos ou poucos? Poucos. Agora, quando o preço é baixo, eu compro muito. Então, por isso que a da oferta tende a crescer, enquanto que a demanda tende a cair. Ah, professor, mas então, como é que eu vou relacionar esses dois pontos? É justamente quando a gente encontra um equilíbrio mercadológico. E como que eu encontro esse equilíbrio? Descobrindo o P de E, que é o preço de equilíbrio, e o Q de E, que é a quantidade de equilíbrio. Então, a gente vai ter justamente uma interseção, ou seja, um ponto onde a curva da demanda toca a curva da oferta. Então, esse é o nosso objeto de estudo. Isso aqui, gente, é de fundamental importância para todas as disciplinas que vocês vão ver que tem a relação com economia, matemática financeira, economia, não sei se vocês estão vendo agora ou vão ver depois. Tudo relacionado a custo, todos os tipos de contabilidade, todos os tipos de relação de administração de preços. então, para elaborar o preço de venda lá na frente, vocês vão visualizar isso aí, tanto a galera de agronegócio, quanto a galera de gestão comercial, lá da administração de custos e preços, lá da gestão financeira, matemática financeira, várias disciplinas, porque como a grade mudou, as unidades agora também são algumas diferentes. E também a maioria vai ser em comum entre todos vocês. Então, como comentado, quando a gente relaciona preço e quantidade de demanda, a gente tem a curva de demanda, e a curva de demanda é o montante de produtos que compradores estão dispostos e são capazes de comprar. E a lei da demanda é essa aí, tudo mais constante. Ela é um produto que diminui quando o seu preço aumenta. Então, a curva da demanda ilustra como a quantidade demandada de um produto muda quando o preço varia. Como o preço mais baixo aumenta quando a quantidade da demanda. Então, a sua curva vai ter inclinação descendente. Por convenção, o preço está no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. Já a curva da oferta é a relação entre preço e quantidade ofertada. Vai ser bem parecido com a demanda, só que o montante de um produto em que os vendedores estão dispostos e são capazes de vender. É meio que as definições são semelhantes, só que são exatamente o contrário uma da outra. E a lei da oferta é a quantidade ofertada de um produto aumenta quando o seu preço se eleva, consequentemente. Aí a curva da demanda e a curva da oferta estão estritamente expressos aqui. A curva da oferta ascendente e a curva da demanda descendente. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Gente, ah, professor, mas como que a gente monta essas funções? Percebam, ó. Aqui você tem função oferta e função demanda. A variável Q só está relacionada à questão de quantidade, tá? Para lá na frente, quando a gente for relacionar no gráfico, vocês perceberem que o QDS e o QDF estão relacionados a esse ponto aqui, ó. Quantidade de equilíbrio. Professor, mas como que eu monto a minha função aqui? Você já dá a função montada. Gente, vocês vão perceber que uma coisa tem a ver, ó. Quando você tem uma constante, isso significa que é algo fixo, algo que não varia. Então, está relacionado a custo fixo. Aí lá, quando vocês forem ver as disciplinas relacionadas à contabilidade, vocês vão entender, analisando os demonstrativos do resultado do exercício e os balanços patrimoniais, o que é fixo e o que é variável. E tudo que está relacionado a uma variável, ou seja, a uma letra, por exemplo, aqui no caso dessa função oferta, 183P, isso aqui significa que é variável, porque vai depender do P. Então, quando depende de uma variável, significaria custo variável e quando não depende, ou seja, quando tivesse constante, é o custo fixo. Então, percebam que vocês aprenderem a calcular isso aqui agora, ou seja, aprender a resolver esses problemas vai facilitar muito a vida de vocês quando vocês tiverem aplicações superiores relacionadas a áreas da contabilidade e da área das finanças lá na frente. Então, gente, isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma função do primeiro grau, que a gente já trabalhou lá atrás. Só muda as variáveis, porque lá a gente tratava X, Y, e aqui a gente está relacionando Q e P. Então, você tem aqui a função oferta 2.243 mais 183P, função demanda 4.193 menos 207P. Encontre o preço e a quantidade de equilíbrio desse mercado. Quando a gente encontrar o preço e a quantidade de equilíbrio desse mercado, consequentemente, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio do mercado. Solução, quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. quem é o Q de S? 2.243 mais 183P, a gente coloca aqui no primeiro membro. Quem é Q de D? 4.193 menos 207P, a gente coloca no segundo membro. Professor, o que é primeiro membro e segundo membro? Primeiro membro é o primeiro lado da igualdade. Depois da igualdade a gente tem o segundo membro. O que acontece? a gente junta quem tem P em um lado só. Ou seja, 183P já está aqui do primeiro lado, no primeiro membro. Então, a gente pega quem tem P no segundo membro e traz para o primeiro. Só que, quando a gente faz essa troca de membro, a gente altera o sinal. Então, 183P que já estava no primeiro membro permanece, ele permaneceu. Aí a gente pega esse 207P que estava negativo e passa para cá. Fica positivo. menos ficou mais, 207P. A mesma coisa acontece com quem não tem variável e a gente passa para o segundo membro. Quem não tem sinal. Quem não tem variável, aí o sinal troca. No caso aqui, o sinal não aparece. Se ele não aparece, significa que ele é positivo. Então, se ele é positivo, quando ele passa para o outro lado, ele vai negativo. Então, o que acontece? 183P mais 207P dá 390P. 4.193 menos 2.243 dá 1.950. Aí agora a gente isola o P, que é quem a gente está procurando. Então, se o 390 está acompanhando o P, significa, fica subentendido que aqui é uma multiplicação. Então, o 390 que está multiplicando o P passa dividindo por 1.950. Então, vocês vão ter 1.950 dividido por 390. Quando você divide 1.950 por 390, você obtém 5. Então, o preço é 5. Se o preço for 5, qual vai ser a quantidade ofertada? A gente substitui aqui. Não tinha 183P? No lugar de P, a gente bota 5. Então, primeiro, a gente multiplica, depois soma. É aquela questão de prioridade da matemática. Primeiro, você multiplica, divide, depois soma e subtrai. 183 vezes 5 dá 915. Aí, 2.243 mais 915, 3.158. Ah, professor, mas é só pelo Q de S que a gente encontra o valor aí da quantidade? Não. A quantidade de equilíbrio você encontra tanto pelo Q de D quanto pelo Q de S. Se você joga o 5 aqui no 207, você vai ter o seguinte, que 207 vezes 5 dá 1.035. Aí, você pega 4.193 menos 1.035 e você obtém 3.158. O mesmo valor que você encontra aqui. Isso aí também está lá naquele vídeo. Exemplo 2. Através da função de oferta e demanda baixa, respondo os itens a seguir. É o mesmo raciocínio do primeiro exemplo. A gente vai igualar as duas quantidades aqui de oferta e de demanda aí a gente pega aqui a primeira e iguala a segunda e isola quem tem P de um lado e quem não tem P no segundo membro. Quem tem P no primeiro membro e quem não tem no segundo. 77P mais 163 dá 240P. 1.203 3.123 menos 1.203 dá 1.920. A gente isolando P a gente descobre que P é 8. Então, quando a gente substitui lá em qualquer uma daquelas funções no lugar de P a gente coloca 8 a gente pegou aqui no caso a função oferta. 77 vezes 8 que dá 616 mais 1.203 obtemos a quantidade de equilíbrio de 1.819. Então, o preço é 8 a quantidade é 1.819. Se a gente fosse montar um gráfico a gente ia ter o seguinte lembrando aqui é o preço e aqui é a quantidade. Então, se o preço é 8 vou botar aqui embaixo para vocês perceberam aqui é o 8. Então, a quantidade aqui a quantidade é grande é 1.189. É claro que não está na escala tá gente? Então, não vai ficar tão bem ilustrado como se a gente fizesse no Excel. Então, 8 ou em qualquer outro software até aqui. Então, aqui ó esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Significa que a função oferta vai estar crescendo nesse sentido e a demanda nesse. Então, aqui é o preço de equilíbrio dessa situação aí. Aí ó gente, não se esqueçam. Essa lista de exercício está lá disponível. Isso aqui é para vocês resolverem também. Vocês têm até segunda-feira para fazer essa lista. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Como o prazo do dia 29 é hoje, a gente tinha combinado que eu iria abrir novamente os prazos para vocês responderem as atividades que vocês não tinham feito ou que tinham esquecido de postar ou que quisessem corrigir novamente lá no portal. O prazo vai expirar hoje. Então, segunda-feira eu vou estar postando as notas de vocês referentes às atividades que vocês têm já. Não vou botar o nome de ninguém, vou botar só o número de matrícula para que ninguém se sinta constrangido, para evitar esse tipo de situação. Eu queria mostrar aqui para vocês agora, vou abrir bem aqui em paralelo, rapidão. Como muitas pessoas, gente, infelizmente, não estão fazendo as atividades, isso aí pode complicar para vocês. Vou pegar essa última aqui que está em aberto aqui. Deixa eu compartilhar aqui agora. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Beleza. Então, gente, de 88 alunos que temos na disciplina de matemática, 9 fizeram essa atividade que está rolando. Vamos tentar ver das outras aqui. Bora da unidade 7. Na unidade 7 não teve. Unidade 6. Da unidade 6 tem 55, então tem bastante gente que vai ficar sem nota se não postar até as meia-noite da unidade 6. Bora ver da unidade 5. Da unidade 5, 66. Um pouco mais já postaram. Então, gente, vamos ter cuidado com isso aí. Aproximadamente 5 pontos já foram distribuídos. Não vamos nos complicar. Vamos postar as coisas certinho que vocês vão conseguir passar fácil. Outro detalhe, gente, que eu queria comentar aqui com vocês. Em relação a TED, todo mundo já fez, como é que está aí? Está tranquilo? Se quiserem comentar, podem me dar esse retorno aí. Como eu te mostrei, foi complicado só o gráfico, mas eu fiz. Leandro, eu estou abrindo, solicitei hoje à tarde, eles não colocaram ainda, lá na unidade 8, nessa unidade eles vão abrir um espaço, que é para vocês postarem ele lá, tá? A TED. Eu só estou guardando eles... Eu postei ela lá já. A TED? Na UB Virtual? Postei, foi lá. Que unidade? Essa TED eu postei relaxa, velho. Peraí. Fica bem para mim, por favor. Onde é que tu postou ela? Deixa eu abrir aqui, peraí. Ah, tu postou foi no lugar da atividade, estou vendo aqui, ó. mas eu postei. Olha aqui. Olha aí, Leandro, tu postou foi no lugar da atividade, TED Matemática. É, eu postei, eu enviei e aí mandei o anexo, entendeu? Tu postou aqui, Leandro. Leandro, TED Matemática, dia 26, às 9h30. eu postei. Mas aí, no caso, tu postou no lugar da atividade aqui, ó. Aí, esse espaço aí que tu postou é para vocês postarem essa atividade que está aqui, lista de exercício. Eu vou abrir outro, aí tu pode, aí tu vai abrindo da TED, tá? Porque aqui é para tu postar essa atividade aqui, ó. Ah, essa atividade aí já é de hoje, essa que está lista de exercício. dessa aula aí, dessa aula que eu estou mostrando para vocês agora. Essa aqui, ó. Não, eu postei justamente porque eu não tinha aberto para postar a TED, entendeu? Não, sem problemas. Então, aí, ó, eu estou gravando a aula, Já já eu disponibilizo ela nessa unidade aí para os demais se atentarem também, gente, porque essa TED vale um ponto e meio, pessoal. Um ponto e meio já é muita coisa. Então, ó, aí vai estar aberto o espaço, aí vocês postem, tá? O prazo era hoje. Então, como o, o negócio lá não está lá ainda, eu vou deixar o prazo para esse final de semana, tá? Então, até segunda vocês podem postar a TED, beleza? Tranquilo? Até segunda-feira. Quem não fez ainda, vai ter aí... Não, tipo, mas tem que avaliar. Eu postei justamente porque eu só fui lá e abri e postei, entendeu? Eu não vi que tinha uma lista lá em cima, que não estava aberto. Tipo, aqui é para postar a TED, entendeu? Sobe lá, atividade, fez a TED de marcar e postar as arquivas. Fila e postei lá. Sim, não, sem problema, não tem problema não. Então, aí é só tu alterar aí, fazer a atividade aí, botar a atividade lá, aí tu já fatura dois pontos aí, só dá uma lapada só. Beleza, aí quando eu abrir para a TED, eu já mando adiante. Certinho, então, pessoal, professor, esse TED foi disponibilizado para todas as áreas? A TED é só para gestão comercial e agronegócio, porque o professor Sérgio já fez uma TED dele presencialmente, tá? Naquele período que a gente estava tendo aula presencial ainda, para galera de administração e ciências contábeis. Então, essa TED 1 aqui, que eu comentei com os meninos aqui e expus para eles na última aula, é só para gestão e agro. Aí, a TED 2, que a gente vai lançar lá na próxima aula, aí vai ser para todo mundo. Beleza? O prazo é até segunda, né? É, até segunda. Ok. Aí, deixa eu, se tu quiser, eu posso comentar sobre a TED aí para ti, ou tu já sabe o que é para fazer? Pode ser, professor, que na aula passada eu não estava presente. Beleza. Então, é o seguinte, ó. Só um minuto, vou mostrar aqui para ti. aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui. Tá visualizando aí? Uma página aí? Então, ó, é o seguinte, elaboração e resolução de um case baseado em fatos reais ou fictícios onde tu vai relacionar a demanda e oferta, equilibrando o cenário e tal, tal, tal. Ou seja, o que é que tu vai fazer? Tu vai fazer exatamente o que tem aqui nessa aula aqui que eu te mostrei, ó. Vai pegar aqui, agora tu vai ter que elaborar só um enunciado, uma situação. Eu expliquei na aula passada qual foi uma situação. Aí tu vai pegar aqui, ó, aí tu diz assim, tá, aconteceu que a função demanda foi essa e que a função oferta foi essa. Então, quando eu igualo as duas, eu encontro o preço de equilíbrio e depois a quantidade de equilíbrio. Ou seja, tu vai supor uma situação e vai resolver ela. Vai ser isso aí. Tem o vídeo da última aula eu explicando um exemplo que eu sugeri o case e resolvi ele, Pedro. Beleza, obrigado. É só isso aí. Então, vocês têm até segunda. Se vocês puderem avisar os colegas de vocês que não se fazem presentes nas aulas, seria de fundamental importância para que todo mundo tivesse esse retorno aí e conseguisse fazer no tempo certo. Eu vou estar ressaltando lá no grupo hoje, daqui a pouco. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa? A aula de hoje é essa, é isso aí. Só queria comentar com vocês esse conteúdo que é preço de equilíbrio, que é de fundamental importância para as próximas disciplinas. Então, é bom vocês fazerem esses exercícios para praticarem e também para refletir mais uma vez para vocês fazerem as atividades, pessoal. Segunda-feira eu vou postar as notas. Muita gente vai estar com a nota pequena por enquanto. Vocês têm que atingir seis e aí vão podem se complicar daqui para frente se não fizerem todas, né? Infelizmente. Diga lá, Leandro. Não, tranquilo. Beleza. Então, pessoal, no mais, a aula é essa. Obrigado pela participação de vocês. Estão sempre presentes aí. Então, eu tenho uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima. Valeu. Boa noite. Boa noite.